Vamos falar de uma boa ação que está sendo feita no Seasa de Rio Preto. Olha, um comerciante está trocando óleo e leite por mudas de orquídeas. Muito bacana, né? A repórter Melissa Alcântara está ao vivo e tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Qual será o destino desses produtos arrecadados? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma bonita ação mesmo, não é verdade? Todo o leite e o óleo arrecadados já estão sendo levados para uma associação que cuida de crianças e de idosos aqui em São José do Rio Preto. Só ontem, Jéssica, já foram mais de 300 litros de leite levados para essa associação. E hoje o Silvinho está mostrando aqui pra gente, olha só quanto leite e quanto óleo que já foi arrecadado. E quem pensou, quem teve essa ideia foi o Renato, que é produtor e comerciante aqui. E a gente vai saber dele. Renato, por que você teve essa iniciativa? O que é que você pensou? Então, boa tarde. Nós já fizemos essa campanha do leite na cidade de Indaiatuba, que deu muito certo. A gente conseguiu no primeiro ano arrecadar 800 litros, nesse segundo ano 1.800 litros. Isso só em três dias, tá? E a ideia é levar o leite e o óleo para quem está precisando mesmo, né? Ainda mais nesse final de ano, tocar o coração de todo mundo. É isso aí, no fim do ano o coração fica mais amolecidinho, a turma vem para cá para trocar pelas orquídeas. E quem é essa entidade, a Elus? Quem ela ajuda de verdade? A gente já comentou que atende crianças e idosos, mas parece que atende a outras entidades também. É, o Aelus é uma associação que atende idosos e crianças e outras entidades carentes, né? No caso, eles vão dividir esse leite, esse óleo, que já está sendo levado para a turma já ir aproveitando, sabe? A gente não vai deixar acumular. Então, eles vão dividindo entre outras entidades carentes que precisam da ajuda. E é fácil ajudar aqui? É fácil ajudar. Você pode pegar quanto quiser de leite e de óleo, trazer aqui até o CEA GESP e trocar por quanto quiser. Trouxe 10 litros de leite, é 10 mudas de orquídeas que vai levar. 10 litros de óleo, 10 mudas de orquídeas que vai levar e assim por diante. Tá certo, parabéns pela iniciativa. E o CEA GESP fica aqui ao lado da Cidade das Crianças, em Rio Preto, atrás do recinto de exposições. Jéssica. É, muito bacana. Agora é só o pessoal pegar todo o leite e o óleo que tem aí em casa e trocar pelas orquídeas e fazer um belo jardinzinho, né? Mel, obrigada pelas informações.